E agora ao vivo, direto da conferência, vamos falar com a repórter Isabela Azevedo, que nos traz informações sobre as ações do governo de fiscalização do trabalho infantil. Não é isso mesmo, Isabela? Boa noite. Exatamente, Aldilei. Boa noite a você. Boa noite a todos. Cerca de 125 mil crianças foram retiradas de situação de trabalho irregular desde o ano 2000. E sobre esse assunto eu converso agora com Leonardo Soares, representante do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa noite, Leonardo. Como é que funciona o trabalho do Ministério na questão da fiscalização? Boa noite, Isabela. Nós fazemos três, trabalhamos com três eixos. Um é a fiscalização, que é aquela onde nós identificamos as crianças e adolescentes que estão em situação irregular de trabalho, afastamos as crianças e encaminhamos as famílias dessas crianças para algum programa de transferência de renda, como o Bolsa Família, por exemplo. O segundo eixo é o eixo da prevenção, o eixo da sensibilização de todas as famílias, de toda a sociedade civil para os malefícios da inserção da criança e do adolescente no mercado de trabalho precocemente. E o terceiro eixo é mais focado nos adolescentes. Quando nós temos adolescentes na faixa etária de 14 a 18 anos, quando é permitida a contratação como aprendiz, a gente identifica que eles estão em situação de trabalho perigoso, onde eles não poderiam estar, mas poderiam estar trabalhando em outro tipo de atividade. Com isso, a gente encaminha para esse programa de aprendizagem, que é administrado pelo Sistema S, ou por entidades sempre lucrativas, ou por histórias técnicas, juntamente com os empregadores. E aí sim, eles vão aprender realmente a exercer uma profissão. Correto, eles vão aprender a exercer a profissão. Não vão deixar de estar cursando o ensino básico, normal, obrigatório no Brasil, além de estar se capacitando para o mercado de trabalho, recebendo o seu dinheiro com contratos de trabalho, carteira assinada, todos os direitos garantidos. Vamos relembrar quais são as regras para a contratação de adolescentes? Sim, de 14 a 16 anos, somente na condição de aprendiz. De 16 a 18 anos, pode ser aprendiz, nas mesmas regras de 14 a 16, e pode também ser com contrato de trabalho normal, carteira assinada, desde que não seja em atividade noturna, nem em atividade que esteja incluída na lista das atividades perigosas. Caso alguém saiba de alguma denúncia relacionada a uma empresa que contrate crianças e adolescentes de forma irregular, o que deve fazer? Ela pode encaminhar essa denúncia para o Ministério do Trabalho e Emprego ou para as suas unidades descentralizadas, que são as superintendências regionais do trabalho e emprego, pode utilizar o DISC-100 e também pode encaminhar para os órgãos parceiros, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e tantos outros. E geralmente quando vocês encontram crianças trabalhando nessa situação irregular, geralmente é no campo, é na cidade? Como é que funciona? O encontro dessas crianças tanto faz, tanto existe no meio urbano quanto existe no meio rural. Obviamente em situações diferentes. No meio rural nós vamos encontrar crianças em empreendimentos menores, hot food grangeiros, produtos que são para mais para o consumo da comunidade local. E já no meio urbano a gente vai encontrar situações de crianças trabalhando no lixão, trabalhando na rua, feira livre e trabalho infantil doméstico. Perfeito, Leonardo Soares. Obrigada pelas informações. Lembrando que a terceira conferência global sobre o trabalho infantil vai até amanhã.